Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aqui me assistindo hoje, espero eu vestibulando empolgado ainda, querendo buscar a sua aprovação aí nos mais diversos vestibulares ou então VENEM, então a continuidade aqui é o nosso curso, o curso vai cair na prova, hoje aula 4 de História do Brasil, se você ainda não sabe meu nome é Augusto Mozart e aqui eu só falo a história do Brasil porque é a minha, é a sua, é a nossa história, a história do nosso país, aquela que é a mais interessante de todas, pelo menos na minha opinião, está vendo o professor Ângelo, o Jacek, não concorda comigo, eu defendo a minha história do Brasil, a nossa história do Brasil, como eu sempre digo, na aula 4 da sua belíssima postilha de História, a gente fala não de política, mas de sociedade, então a 1, a 2 e a 3 a a gente falou de política, a gente falou de capitães digitais, de governo geral, a gente dá uma paradinha nisso para falar da economia açucareira e da sociedade do açúcar e aí depois a gente volta a falar de política na história do Brasil colônia. Por que é importante isso? Porque a economia açucareira é importante a gente entender como ela funcionava e entender os pormenores dessa sociedade que girava em torno da produção de açúcar aqui no Brasil colônia. Primeiro, por que o açúcar, professor? Por que, sei lá, eles não plantaram cenoura no Brasil colônia? É, vamos parar e pensar. O açúcar era escolhido para vir para o Brasil, escolhido pelos portugueses, para ser o grande produto da colonização porque ele era uma especiaria de muito valor econômico na Europa. Na maior parte da Europa, você não consegue produzir cano de açúcar. Então, o açúcar no século 16 e no século 17, mas principalmente no 16, que é o que nos importa, o início da colonização portuguesa aqui na América, você tem o açúcar tendo um valor de mercado muito grande. Então, ele era muito lucrativo, cara. Por isso que era o açúcar que os portugueses tanto queriam, o ouro branco, como eles gostavam de denominar. É, depois virou um bombom, né? Que até é bem gostosinho, se quiser, envie um para mim. Mas, no geral, o ouro branco, então, é o açúcar como um todo, né? Afinal, quem não gosta de açúcar, né, cara? É muito difícil, inclusive, hoje, assim, a gente pensar a nossa vida sem açúcar. Pô, eu comi muitas coisas sem açúcar hoje. Na verdade, você tem que se esforçar para comer uma dieta, para ingerir uma dieta, para falar mais bonitinho, que não tenha nada de açúcar hoje, né? Mas, enfim, isso, na época, já era a tendência. Lembrando que o açúcar não serve só para dar gostinho doce para a comida, mas ele também é uma espécie de conservante para uma série de alimentos. O segundo ponto importante é que a cana, ao chegar no Brasil, ela se adapta muito bem ao nosso litoral. Ela gosta do solo, ela gosta do clima, ela gosta da quantidade de água, ou seja, ela dá uma cana de grande qualidade. Então, ela era muito perfeita, digamos assim, para ser colocada aqui. Havia também um auxílio financeiro e de parte da produção de outros países, como a Holanda, para com Portugal. Por exemplo, a Holanda comprava muito açúcar mascavo de Portugal, açúcar esse que tinha no Brasil, para refinar. Então, já havia, ali, um mercado esperando esse açúcar ser produzido, o que motivava os portugueses e, logicamente, no próprio Portugal e no restante da Europa, havia um mercado consumidor gigantesco. Como que era essa estrutura de produção aqui no Brasil colônia? Em geral, cara, não tem muito segredo. Era plantation. Professor, como que é isso? Cara, escreve plantatium. Plantatium. Essa palavrinha que não é portuguesa, como você deve pensar, é uma soma de alguns fatores que geram esse modelo. Quais fatores? Uma economia de exportação. Por quê? Porque a cana era produzida, mas não para ficar aqui no Brasil. Toda a produção de cana, ou quase toda, era exportada para Portugal obrigatoriamente. Era uma monocultura, ou seja, as fazendas produtoras de açúcar produziam só açúcar para o comércio exterior. Aí, logicamente, produziam alguns pequenos gêneros alimentícios para a própria alimentação. Tinha ali uma rocinha de subsistência, mas a produção em massa era de um único produto e para exportação. Por isso, monocultura. Essas fazendas no Brasil colônia, elas se tornam latifúndios, ou seja, gigantescas propriedades de terra a perder de vista de um único dono. Isso por quê? Porque as capitanias editárias eram esse modelo, elas davam toda a terra para uma única pessoa. E depois, mesmo separando elas em sesmarias, ainda assim, eram propriedades gigantescas, muitas vezes maiores, inclusive, que o próprio Portugal. Então, é muita terra, por isso que são latifúndios. Inclusive, a maior parte continuava improdutiva. Uma pequena parte era produzida. E a mão de obra? A mão de obra vai ser a escravidão, né? Você não vai ter trabalho assalariado, pelo menos a maior parte, quase a totalidade dos trabalhadores eram escravizados. A soma de escravidão, latifúndio, monocultura e economia de exportação é plantation. Esse é o conceito, né? Dentro dessa situação, como que era uma fazenda típica de cana de açúcar no Brasil? Aquilo que a gente chama de engenho. Então, a palavra engenho, ela pode ter mais de um significado. Ela pode ser o local específico onde o açúcar vai ser moído, a cana vai ser moída para virar o açúcar, onde tem a moenda, às vezes uma roda d'água, às vezes um forno. Ali pode ser o engenho. Ou então, o engenho pode ser o todo da fazenda, né? Que é o que é mais comum a gente pensar. Então, onde a gente dá uma fazenda que produz cana para fazer açúcar no Brasil Colônia, o todo dela a gente chama de engenho. Inclusive, essa realidade é muito bem desenhada, muito bem pensada por um autor brasileiro muito famoso, que vale a pena você conhecer. E está aqui atrás, cara. Aqui atrás tem muitos livrinhos. livrinhos, tipo esse daqui, ó. Casa Grande em Senzala, de Gilberto Feire. É um clássico, cara, da literatura histórica brasileira e trata dessa sociedade, né? Lógico que é uma obra já um tanto quanto antiga, é dos anos 30 do século passado, mas ainda é uma obra de grande valor e de uma leitura muito interessante. Não digo agora, que você tem bastante coisa a fazer, exercício de física, aquelas coisas de malquímica, biologia, tem que virar umas plantinhas, uns bichinhos na biologia, mas um dia leia essa obra, cara, com calma. Essa obra é fantástica, cara. Casa Grande em Senzala. Trata disso como o nome sugere. Por que Casa Grande em Senzala? Porque no engenho, além do local da produção e do canavial, em geral você encontrava o quê? O nome do livro. Casa Grande em Senzala. Casa Grande, como você deve imaginar, é a casa do dono da fazenda. Por isso que era uma casa grande. Era uma construção de pedra, uma fazenda já mais rica, né? E com vários cômodos, e não quer dizer que tinha muita coisa dentro, né? Não era uma mansão do século XXI. Em geral, eram casas sem aquela estrutura toda, assim, mas que dava uma condição um pouco mais agradável, e para os padrões do Brasil Colônia, era uma casa muito boa de se viver, para os padrões do Brasil Colônia. Em oposição a isso tinha o quê? Tinha a senzala. A senzala é onde ficavam as pessoas escravizadas, como você deve imaginar, e em geral eram construções muito simples, muitas vezes de madeira, ou então até com uso de argila, e ali os escravos passavam o tempo da noite, muitas vezes presos, acorrentados, amarrados, às vezes só fechados, esperando o dia nascer. Mas, apesar disso, a senzala tinha ali um ar de social, né? Era o momento que os escravos ficavam um pouco mais livres para conversar, um pouco mais livres para ter uma relação ali uns para com os outros. E essas duas partes não eram as únicas, né? Em geral, um engenho que se preze ainda tinha uma pequena capela, muitas vezes tinha algumas casas de trabalhadores livres. e dizia, ó, professor, trabalhador livre, como assim? O feitor, o capitão do mato, o mestre açucareiro, que é o cara que cuida a qualidade do açúcar. Esses eram alguns raros cargos de pessoas que ganhavam salário nessa sociedade, porque, em geral, quem trabalhava era escravizado. Então, você pode dizer que dentro da sociedade do engenho, você só tem três grupos sociais. A classe alta, digamos assim, que é os donos do engenho, uma classe média pequenininha, que tem ali um padre, um pequeno comerciante, e essas pessoas assalariadas, e uma base gigantesca de escravos. Mas eu já volto a falar um pouco mais disso. É importante também ver a ideia do pacto colonial, cara. É muito simplista, né? Tem que lembrar, e isso já foi assunto de prova do vestibular, quando a gente fala de pacto colonial, a gente está falando daquela relação entre metrópole e colônia. Metrópole, no caso da nossa história, é Portugal. Não pense metrópole no sentido da geografia, de cidade grande e tal. Metrópole no sentido da história, país colonizador. A metrópole obrigava a colônia a vender os seus produtos só para ela. Então, tinha um monopólio comercial. O Brasil ficava, entre aspas, pobre com essa relação, né? Porque se eu produzo grandes quantidades de um produto, e eu só posso vender para Portugal, Portugal é que faz o preço. E não eu. E o contrário também existia. Eu, colônia, só posso comprar produtos de Portugal. Por consequência, se eu tenho que comprar um produto e só Portugal vende, esse produto é caro. E aí eu deixo de enriquecer de novo. Ou seja, dentro dessa lógica de exploração do pacto colonial, só quem lucrava era Portugal. Em todos os aspectos. A própria elite, os membros da casa grande aqui do Brasil, eles eram ricos se comparado aos escravos e aquela pequena classe média que existia ali. Mas, no geral, se comparado aos grandes lordes e nobreza portuguesa e burguesia portuguesa, eles não eram ricos. Então, no fundo, no fundo, ninguém era rico de verdade no Brasil colônia. Você era menos pobre. Falando de escravidão em si, é importante entender como isso funcionava, né? Porque, às vezes, você pode falar, pô, professor, por que os portugueses não escravizavam os indígenas, os nativos aqui da Terra? Pois bem, até escravizaram em alguns momentos. Só que a Igreja Católica, no século XVI, como você vai estudar lá na outra frente da história, na história geral, passou pelas reformas protestantes e alguns distúrbios religiosos por conta disso. Então, a Igreja Católica queria catequizar os indígenas aqui da América para fazê-los se tornarem católicos e não escravizados. E aí, por consequência, a Igreja Católica meio que se empenhava para evitar a escravidão indígena aqui no Brasil, mandando muitos padres catequizar indígenas, como a gente vai estudar, inclusive, mais para frente, com mais detalhes. Então, vai ter caso de escravidão indígena? Vai ter. Mas a maior parte não vai ser indígena. Um ponto por causa da Igreja. O segundo ponto, que é o mais relevante, na minha opinião, é dinheiro. Portugal pensava, bom, se escravizar o indígena, quanto que eu, Portugal, lucro com a escravidão indígena? Zero. Agora, se eu pegar um escravo na África, transportar para a América e forçar a venda dele no Brasil, eu posso cobrar imposto em cima disso e aí eu, Portugal, ganho dinheiro com o comércio de escravos que vai ser fornecido para que o Brasil me forneça um comércio obrigatório de açúcar. Então, é mais uma forma de Portugal lucrar. Por isso que Portugal vai levar numa boa essa ideia da escravidão africana, vai incentivar a escravidão africana e vai ser um dos grandes escravizadores da história do mundo, nessa diáspora que a África vai sofrer. Para você ter uma ideia, cara, entre os séculos XV e XIX, a África perdeu mais de 12 milhões de pessoas transportadas de navio para virem à América. Desses 12 milhões de pessoas, quase 5 milhões, ou seja, um pouco menos da metade, veio para onde? Veio para o Brasil, cara. De 4,8 milhões de pessoas vieram para o Brasil como escravos em 4 séculos, cara. Isso é muita gente, cara. É muita gente. É mais do que a população da grande Curitiba, cara. Arrancada da África e colocada no Brasil. Também tem um livrinho bom aqui, ó, cara. Tem muita coisa boa aqui atrás. Esse aqui é o primeiro de alguns que está sendo lançado pelo Laurentino Gomes só sobre escravidão, só sobre como isso rolava. Legal também. O Laurentino Gomes, ele não é um historiador, ele é jornalista, mas ele escreve muito bem sobre uma série de fatos da história e é uma obra para quem tem interesse. Vale a pena ler o Laurentino Gomes no que se trata a escravidão. É muito comum ver alguns erros, então, sobre tudo isso que eu já falei. Primeiro, é um papo aí que eu já citei muitas vezes sobre a escravidão indígena e africana. Em vez da pessoa culpar a igreja católica pela defesa dos nativos e a economia capitalista pela nossa Portugal para trazer os africanos para cá, escravizados, é a ideia de que o índio era indolente. Tipo, ah, o português escravizou o africano porque o índio não aceitava a escravidão. Cara, ninguém aceita numa boa ser escravo. Isso é fato. Segundo, ah, o índio era indolente e ele não gostava de trabalhar. Cara, ninguém gosta de trabalhar forçado. Ninguém, cara. Então, não é simples assim. É muito mais complexo do que isso. E você pensar que quem vinha escravizado da África para cá aceitava a escravidão? Não, não aceitava. Mas ele já estava sendo escravizado lá na África, já sofreu violência, já foi enfiado no navio, veio parar numa terra que ele não conhece, com um monte desconhecido. era mais difícil para ele tentar se rebelar. Ele não sabia nem para onde fugir caso ele fugisse. Afinal, ele estava numa terra completamente desconhecida. Um outro conceito que a gente vê muito tempo falando bobagem é com relação a... Vamos usar o termo, mas é ruim. É ruim esse termo porque a gente está falando de pessoas, de vidas humanas. A coleta de escravos na África. Como eles eram tratados com a mercadoria, acaba sendo esse o termo. Muitas vezes falam ah, mas Portugal não pisava na África. Portugal comprava os africanos de outros africanos. Isso é verdade? Em parte sim, mas calma. Primeiro problema. Quando a gente fala africanos, a gente está generalizando todo mundo que nasceu ou que mora em um continente e que não é todo mundo igual. Só hoje na África tem mais de 50 países diferentes. Existem mais de 100 etnias africanas diferentes. E na época, inclusive, mais. Na época, umas centenas de vários reinos e países diferentes de africanos. Alguns desses reinos tinham seus escravos, assim como a Europa teve escravos, Roma, Grécia, tudo tiveram escravos. E esses reinos perceberam que havia uma possibilidade de fazer comércio com esses navegadores portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e lucrar com isso. Então havia pessoas da África vendendo pessoas da África? Sim, havia. Quer dizer que essas pessoas se conheciam, que elas eram amigas, que elas eram parentes? Evidentemente que não. Ah, professor, então Portugal não teve culpa. teve, assim como todos os países da Europa que escravizaram, tiveram. Porque quando Portugal chega lá e compra em grandes quantidades, troca escravos por cachaça, por tabaco, por armas de fogo, por qualquer outra coisa, há um incentivo para a escravidão. E ao invés desses grupos que já existiam na África escravizar ao natural a partir da guerra, como acontecia, eles passam a forçar guerras que não deveriam existir só para escravizar pessoas. Então Portugal podia comprar as pessoas? Comprava. Mas forçava que esses reinos conquistassem cada vez mais pessoas para vender cada vez mais pessoas. Então a Europa gera guerras na África financiando apenas um dos lados para fazer a escravidão. E em alguns casos, porque era mais rápido, sim, desembarcou na África e pegou a força de pessoas. Mas em geral se comprava até porque era mais fácil, mais prático e mais rápido. Mas falar que Portugal não tem culpa ou qualquer equipamento europeu não tem culpa é uma mentira. Tem culpa, sim. Tanto que em geral eles até já pediram perdão por quê e tal. Essa travessia da África para a América também é muito trágica. Boa parte das pessoas que saiam da África escravizada não sobrevivia à travessia devido às péssimas condições sanitárias. Os navios negreiros ou tumbeiros, porque muitos morriam, era mais graça. Passava, às vezes, meses ali amarrado por um navio sem ver a luz do sol, se alimentava muito mal com pastas que eles davam ali para as pessoas comerem, muito pouca água. Havia muitos problemas de doença, porque não tinha banheiro. O cara defecava, urinava, ali ele estava mesmo e se estivesse doente espalhava essa doença, doenças contagiosas, matavam muitas pessoas nesses navios. E ao serem mortos, eles eram acidentes lançados ao mar e acabou. Para você ver, depois de assistir aqui a aula, vai aqui no YouTube mesmo, procura lá, trecho do filme Amistad, A-M-I-S-T-A-D, Amistad. Só tem um trecho, tem uns nove minutos do filme, se quiser ver o filme inteiro também, fique à vontade. É um baita filme. Mas tem um trechinho no YouTube de nove minutos que mostra só a travessia. Cara, veja, para você ter uma ideia do que era o sofrimento dessas pessoas que eram trazidas à força da África aqui para o Brasil ou para qualquer outra parte da América na história do filme eles estão indo para os Estados Unidos. Eles passam em Cuba e depois vão para os Estados Unidos. Mas é a mesma ideia de como esses caras vêm parar aqui no Brasil. Então é muito triste a história da escravidão. É uma cicatriz gigantesca dentro do nosso país. E a gente pensar assim, o Brasil teve três séculos, quase quatro, de escravidão. Não é um século sem escravidão que vai resolver todos os problemas gerados para a escravidão. Existe aí um problema social histórico oriundo da escravidão e que não foi bem trabalhado pelo Brasil, que eu acho que não foi na maior parte dos países e que a gente deve trabalhar com mais carinho. O governo deveria se preocupar mais com esse tipo de detalhe. Enfim, voltando à fala da sociedade, se a gente lembrar da pirâmide social, eu falei que os homens brancos estavam aqui em cima, os donos do engenho. Havia alguns trabalhadores aqui no meio do caminho e a escravidão embaixo. A vida do escravo na fazenda era um inferno, porque ele trabalhava de sol a sol, trabalho pesado, se ele ficasse doente e morresse, eu lembro na área dele. Não havia tratamento, não havia medicina, que era um objeto de trabalho como qualquer outro. E, em geral, nas fazendas, eles não eram incentivados nem a se reproduzir. A esse mito de que eles se casavam, em geral, no século XVI, XVII, não, porque era mais fácil comprar um escravo novo do que esperando nove meses para a escrava ter um filho. Essa mulher não ia poder trabalhar por um tempo e tal. Então, em geral, eles não eram incentivados a se escravizar, não, a fazer filhos, a engravidar, não. Essa classe média, cara, ela é engraçada, porque ela é muito pequena, ela tem alguns mestres sucareiros, alguns padres, alguns pequenos comerciantes, mas, em geral, eram capitães do mato e feitores, pessoas que cuidavam para que os escravos não fugissem, de agunços e coisas do tipo ligadas ao dono da terra. Muitas vezes, as pessoas também descendiam de pessoas escravizadas, às vezes, eram filhos híbridos, digamos assim, do Brasil. Às vezes, o homem branco, o dono da terra, engravidava uma escrava, o que era muito comum, ele tem mucamas escravas que ele tinha exatamente para ter relações sexuais. dessas relações, às vezes, nascia um bebê e ele, eu não vou escravizar, porque ele é meu filho, mas eu não vou assumir como meu filho. E aí, eu vou botar ele trabalhar para mim, mas eu vou botar como livre. Isso aconteceu muito na história do Brasil. assim como também tem casos de homens brancos que tiveram filhos com mulheres urinárias da África escravizados para os filhos, ou mataram, ou forçaram um aborto. Isso tudo era muito comum no Brasil colônia. Então, esses donos das terras, esses donos escravos, eles tinham o direito de vida e morte sobre os seus escravizados. E sobre os seus funcionários, quase que também, oficialmente, eles não podiam matar seus funcionários, mas isolado, no meio do Brasil, acontecia mais do que a gente imagina. Com relação à família dele, também, a gente pode falar que essa é uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que ele, homem, mandava em tudo. Ele administrava a fazenda, ele era dono dos escravos, ele pagava os salários dos funcionários, mandava nos funcionários livres e ele também mandava na esposa e no filho, se tivesse pai dos filhos, pode ser também, como propriedades. Isso é bem importante você entender. O homem podia bater na esposa dele nessa época? Podia. Ele podia fazer qualquer tipo de punição para a esposa? Podia. Ela podia se divorciar? Não. Isso não existia. Ele podia maltratar os filhos se ele quisesse? Sim. Ele podia matar alguém na família se ele quisesse? A igreja ia ficar puta. Mas, ele tinha meios para fazer isso. E a esposa não podia fazer nada. A mulher, infelizmente, ela ficava recusa ao lar, a fazer os domésticos e ao cuidado com as crianças. E, em geral, não tinha muita chance de mudar essa realidade nessa vida. Era bem difícil essa sociedade. Bem difícil. e quando ela percebia que o marido estava atraindo ela com mucamas, muitas vezes, ela podia falar com o marido, ela se vingava através das mucamas, às vezes, matando-as, às vezes, cortando-as, tirando o seio, coisas bizarras desse tipo aconteciam no Brasil, colônia e muito. Outro ponto bizarro, esses homens donos das fazendas, eles tinham um título, homem bom. o homem bom do Brasil Colônia, ele tinha acesso à Câmara Municipal do Brasil Colônia. O Brasil, no geral, era um país rural, pouquíssimas eram as vilas, mas nessas vilas tinham essas câmaras municipais que administravam um pequeno valor de imposto cobrado por todos que ali moravam, desses homens bons, para fazer pequenas obras pontuais ali para eles mesmos, construir uma capela, uma ponte, esse tipo de pequena coisa. E ali se decidia o que fazer com esse dinheiro. Para ser considerado um homem bom, além de ser branco e proprietário de terra, você tinha que ser cristão, católico, tinha que ser casado também. Então isso era importante. A sua idade, se tivesse todos esses critérios, não importava muito. Mas se tivesse esses critérios, sim. E de vida social, ele também era requisitado, esse homem bom, para fazer batizados. Às vezes, um ou outro caso de pessoa livre, tinha um filho, e para tentar dar uma chance melhor para o filho, ele fazia o quê? Ele fazia o homem bom batizar essa criança. Ou a igreja católica também se despedia para que esses homens bons financiassem festas da comunidade, festas de santos. Ah, vai ter aqui a festa de, sei lá, São Pedro. Você dá um dinheirinho, e aí, você vai lá e bancava. Isso também acontecia muito nessa sociedade, né? Enfim, tudo isso mostra que a sociedade é rural, patriarcal, estratificada. São características, então, da nossa sociedade. Um ponto peculiar, que às vezes pouca gente sabe, mas vale a pena dar uma pesquisadinha, é como que é, de fato, o processo de produção do açúcar, né? Artesanalmente. Você colher a cana, moer a cana, pegar o extrato, o calo de cana, botar no forno, deixar, virar o melaço, depois virar a rapadura, depois moer tudo isso, para virar o açúcar mascavo. É um processo, dá uma olhadinha aí, que é interessante de se saber. Por fim, mas não por último, professor, mas os escravos não fugiam? Fugiam, se rebelavam? Como que eles faziam? Teve resistência? Teve resistência. E isso é bem importante de deixar claro. houve sim muita resistência das pessoas que eram escravizadas por não querer ser escravizadas. Quais eram os tipos de resistência mais comum? O primeiro é foda, suicídio. Eu não quero ser escravo, eu tiro minha vida. Isso era muito comum. Fuga, sempre que possível, se fazia. Sublevações, revoltas, por vezes se fazia, mas é muito difícil você conseguir se sublevar e se libertar e ficar vivo. Então, a fuga à noite, um momento de vacilo era mais comum. Legal, fugiam, mas aí chega naquele problema que eu falei agora há pouco. Vou para onde? Não conheço nada aqui. Quem conseguia fugir e ir para muito longe, em geral, ia para áreas montanhosas, áreas de difícil acesso, até para evitar que os capitães do mato, os feitores, os encontrassem. Nesses locais, muitas vezes, a pessoa dava sorte em encontrar um quilombo já existente e tentava fazer parte dele. Ou tentava casar, fugir-se em grupo, a tentar montar ali um espaço, uma cabana, para poder começar um novo quilombo, plantar alguma coisa e assim tentar viver isolado. Alguns vários quilombo existiram no Brasil, alguns se destacam. Teve o quilombo de Mola na região onde hoje é o Tocantins, que, entre aspas, existe até hoje. E lá você teve, cara, teve muita gente que conseguiu fugir para lá e várias vezes os portugueses, depois do Império do Brasil, tentaram destruir o quilombo de Mola e foram sempre derrotados. Em Mola, eles chegaram a fazer um governo, inclusive, com características republicanas. Algumas mulheres lideraram o quilombo de Mota, o que é interessante, que é o caso da Maria Luísa Piliá, da Filipa Maria Aranha também. Então, era um quilombo muito avançado, assim, politicamente, para os padrões da época. Aí, no século XIX, eles conseguiram um acordo com o Império do Brasil para ficar livre e virar uma vila. Essa evidência até hoje faz parte do município de Cametá. Então, é um exemplo, cara, de um quilombo que conseguiu sobreviver ao tempo. Mas não é o mais famoso. O mais famoso que você, com certeza, já ouviu falar, pelo menos um pouquinho, é o quilombo de Palmares. Palmares ficava onde hoje eu estava de Alagoas e no seu auge, cara, lá por volta de 1670, chegou a ter 20 mil pessoas habitando o quilombo de Palmares. Lá, você pode falar que esse quilombo já existia desde o século XVI, mas isso carece de pontes. É difícil de comprovar a data, porque eles não registraram, mas o fato é que no século XVII, no final, principalmente, eles eram muito grandes. E eles chegaram a fazer pequenos comércios, cara, com as vilas da região de Pernambuco. E em 1677, um Fernão de Carrilho propôs um acordo, inclusive, com o quilombo de Palmares para que eles, de fato, ficassem em paz, preservassem a sua liberdade, desde que eles não mais atacassem outras fazendas para libertar pessoas. Algumas pessoas que eram libertas, na verdade, eram escravos deles. Mas isso é uma outra polêmica e fazia parte da cultura deles lá na África. Então, não veja isso com maus olhos. Mas, enfim, tudo isso ficaria válido desde que eles devolvessem algumas pessoas que eles haviam libertado para os fazendeiros e ficassem só com as pessoas mais antigas da comunidade ou aquelas que já haviam nascido por lá. Parte da comunidade até achou isso viável, o caso do Ganga Zumba, parte não, que é a parte do Zumbi dos Palmares. E aí o Ganga Zumba é envenenado por parte da comunidade, perde a liderança, o Zumbi que era parente dele assume e o Zumbi dos Palmares trava uma série de combates, anos após anos, resistindo bravamente aos ataques portugueses. Chegou ao ponto, cara, dos portugueses virem até São Paulo contratar homens para destruir o clube de Palmares. E aí, em 1694, ficou muito difícil para o Palmares, mais de seis mil homens armados atacaram o Palmares, a maior parte do clube foi destruído, o Zumbi conseguiu fugir, mas em 1695 ele é pego e no dia 20 de novembro ele é morto, ele é morto condenado, né, cara? Então, ele foi preso, foi, entre aspas, julgado e foi morto, né? Depois foi esquartejado e várias partes foram espalhadas pela região. Já comecei no século XVIII, depois da morte do Zumbi, não dá mais para falar que o clube de Palmares existia, as poucas pessoas que sobreviveram se dispersaram e o quilombo deixou de existir. O 20 de novembro, em vários lugares do Brasil é considerado o dia da consciência negra, né? Dia da morte dos palmares. Em alguns lugares, inclusive, é feriado. Há alguns marcos de referência à cultura negra de Zumbi e do quilombo de Palmares espalhados pelo Brasil. Deveria haver muito mais, mas não são muitos os casos, né? Principalmente na nossa região. aqui em Curitiba a gente tem a praça Zumbi dos Palmares, mas é uma referência muito pequena. No Rio de Janeiro a gente tem um memorial aos Zumbi dos Palmares e um local que quase nada tem a ver com Zumbi dos Palmares e um local de difícil acesso, no meio da Avenida do Getúlio Vargas, lá no Rio. Enfim, então esses pontos de memória negra são muito pouco trabalhados ainda no Brasil, deixando a memória portuguesa muito mais acesa na nossa história do que de fato a memória negra. O que está errado, o que vem sendo corrigido e o que, inclusive, tem algumas leis que tentam resolver, mas que, como você deve por experiência saber, são pouco aplicadas no Brasil. Tipo a lei que obriga o ensino de história da África, no ensino médio aqui no nosso país, no fundamental. Cara, é muito pouco trabalhado, muito pouco. Você deve ter percebido que, raríssimas vezes, seus professores de história ou seus livros didáticos de história tratavam da história puramente africana, né, cara? E aí você vê como ainda há muito a que se fazer. Pô, professor, e você não vai tratar disso? Eu exatamente não, porque a minha frente é a história do Brasil. Mas calma, vai ter na sua apostilha lá na outra frente de história, a frente que o professor Ângelo dá aula, vai ter muito mais sobre a história da África e aí você vê vários pontos que talvez você nunca nem tenha ouvido falar sobre a história deste continente e de toda a sua gente e não só da parte ruim que é a escravidão que veio aqui para o nosso país. Enfim, sabendo tudo isso, me alonguei bastante nessa aula, tinha muita coisa legal para falar para vocês, mas fico por aqui, satisfação inenarrável saber que você chegou até o final do vídeo. Deixa um likezinho aí, se não se inscreveu no canal, se inscreva, e tamo junto, bons estudos e fique bem. e aí se inscreva, e aí Obrigado.